Música Muito bem amigos da TV Costa do Dendê, hoje nós estamos aqui no município de Aratuípe, no distrito de Maragogi Pinho. E nós da TV Costa do Dendê vamos mostrar para você o que acontece hoje aqui, que é a Feira de Artesanato da Bahia. Vem comigo! Música 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 E aqui também marcando presença, conhecendo Maragogi Pinho pela primeira vez, Sheila, né? Veio de onde, Sheila? Salvador O que é que está achando aqui dessa Feira de Artesanato? Maravilhoso, lindo e encantada, com tudo isso, artesanato, cada arte diferente uma da outra e cada peça muito especial. Recomenda as pessoas virem conhecer Maragogi Pinho? Sim, inclusive já fiz videochamada com minha irmã que mora na Argentina, já comprei presente para ela, presente para minha mãe e está garantindo presente para ela. E você mora onde? Na Ribeira. Ah, de Salvador, né? Então aproveita e convida o povo de Salvador a vir conhecer Maragogi Pinho aqui. É isso, desde ontem que eu cheguei, só vou segunda-feira. Tá vendo? É isso aí, o pessoal está descendo aqui para o Recom, que eu vou para o Baixo Sul da Bahia, para conhecer Maragogi Pinho, que pertence aqui a Aratuípe, né? Esse distrito. Já conhecia aqui? Não, nunca. A primeira vez que eu vim, porque meu esposo já tem família aqui, desde criança, e aí me trouxe para conhecer aqui a cidade. Sheila, muito obrigado por sua entrevista. Eu sei que você está querendo aí as compras aí, divirta-se e compre muito artesanato. Ah, vou com certeza gastar dinheiro do marido. É isso aí, feira de artesanato aqui em Maragogi Pinho, distrito do município de Aratuípe. E eu, Tassio Lima, da TV Costa, do Dendê, levando essa notícia especialmente para você. Tem mais gente aqui também fazendo a festa, literalmente, a festa e a feira, né? Comprando Dona Yolanda, né? Não, Dona Cláudia. Cláudia Yolanda, eu troquei aqui. Primeira vez aqui em Maragogi Pinho? Não, já é a segunda vez. Minha mãe é a terceira. Deixa eu começar por Dona Yolanda aqui. O que é que a senhora está achando dessa festa de agora, dessa feira de agora? Gostei, gostei. Da outra vez que nós viemos, eu vim apenas por curiosidade, né? Passamos e entramos, porque sabíamos que aqui tinha muita coisa de olaria, dessas coisas. Depois eu vim com ela, aí compramos algumas coisas. E aí ela viu essa feira e disse, vamos embora, mãe, lá? Eu digo, vamos. E aí viemos e... Virou tradição, né? E eu estou vendo aqui a senhora já com as compras aqui. Está levando aqui para a família toda? Para a nossa casa na ilha, para decorar. É a segunda releva, viu? Levamos uma quantidade e agora estamos levando mais. E aí volta para comprar de novo, né? Exatamente. Vale a pena, vale a pena. Está bom, Dona Cláudia? Muito obrigado pela entrevista. Seja sempre bem-vinda aqui à nossa região, ao Baixo Sul. E boas compras, boa feira. Obrigada, obrigada. E tem mais gente aqui também aproveitando para fazer as compras na feira de artesanato em Maragujipinho. Amiga Eli, que veio de Belém, né? Belém. De Belém do Pará. O que é que está achando dessa feira, dos artesanatos aqui da nossa região? Estamos gostando muito, achando uma feira muito organizada, alegre, né? Com bastante música, cultura e peças também muito lindas, né? A gente entrou em várias olarias e muito bonito. Então, de parabéns. Uma iniciativa muito interessante. Já conhecia essa modalidade de artesanato, que é bem diferente do Pará, né? Sim, é uma modalidade diferente. A gente tem esse artesanato também no Pará, mas aqui tem uma característica diferente, né? Um corte diferente, muito bonito. E está levando o que daqui? Estou levando colar, estou levando memórias, estou levando vazinhos para colocar na parede. Muito bom. Eli, muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço. Está com as amigas aqui também, né? Estou com as amigas aqui da Bahia, que me trouxeram. Vamos lá falar com elas? Vamos lá, vamos lá. Tudo bem? Como é seu nome? Marta. Marta de Salvador. Salvador, isso. Primeira vez aqui? Não, não. Já vim uma outra vez e estou gostando muito hoje. A cultura local, a questão do artesanato também ser local para nós é imenso. E aproveitou aqui na loja para comprar, né? Muito. Nas barraquinhas também. Está levando o que daqui? Estamos levando porquinho, borboleta, arara, porta incenso, pence. Algumas coisas eu estou levando crua para eu pintar em casa, porque eu mesmo pinto. Ah, vai também fazer artesanato, né? Sim, sim, sim. Tem mais gente aqui também? Salvador? Não, sou de Belém do Pará. Está vendo quanta gente de fora, gente de longe, gente de lá de Belém. O que é que está achando? Ah, estou encantada com a feira. O artesanato maravilhoso, natural, coisa linda. Primeira vez aqui na Bahia? Primeira vez na Bahia, não. Na Bahia eu acho que é a sexta vez, mas aqui neste lugar é a primeira vez. Vai voltar, né? Vou voltar. Assim que tiver oportunidade, estarei de volta. Tá bom. Então, a gente aqui manda um abraço para todo o povo de Belém do Pará, todo o povo do Norte. E obrigado vocês por ter vindo prestigiar aqui a nossa região, o nosso artesanato. E a gente da TV Costa, do Dendê, continua mostrando o que mais tem de belo nessa festa do artesanato aqui em Maragosipinho. E aqui está presente também o secretário de Turismo, Cultura, Juventude, Esporte e Lazer do município de Aratuípe. Ele não poderia faltar aqui nessa feira linda, né? Que é a feira de artesanato da Bahia. Então, você vê o quanto está bonito a nossa feira, né? Essa é a nossa segunda edição, claro que patrocinada pelo governo do estado através da CETRE, Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte. E Maragosipinho só tem a agradecer ao governador Rui Costa, né? Por estar nos prestigiando, reconhecendo a nossa cultura que é tão importante no nosso estado da Bahia. Jansen, e essa festa, essa feira, na verdade, ela dura quantos dias? Na verdade, essa feira começou ontem, tivemos a inauguração da sala de artesanato, né? Que foi um evento solene, essa sala que vai ser usada para capacitação dos nossos oleiros, para aprender e passar ainda mais conhecimento na nossa cultura. E ela vai até o dia 31 de julho, até amanhã, domingo. E a gente está repleto de atrações, tanto atrações culturais, você pode perceber aí ao fundo a nossa capoeira aqui, o Mundo da Voltas, fazendo sua apresentação. Tanto a apresentação cultural, como a apresentação também musical, com diversos nomes aí da nossa música baiana. E aí essa feira também, ela aquece, ela movimenta a economia aqui da região, do município, né? Com certeza, você percebe aí que não só os artesãos, os artesões, eles são os, na verdade, são os protagonistas, mas ela mexe realmente com a nossa economia. Você vê aí pais e mães de família vendendo sua carajé, sua cerveja, sua água, enfim, flores, entre outras coisas que tem aqui, que realmente faz com que a nossa economia local, ela se movimente com intensidade. Aproveitando, vamos mostrar aquele grupo de capoeira ali? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá começar com o nosso mestre Alíma, nosso mestre Sérgio. Vamos lá. E na roda de capoeira. Esse é o samba de roda aqui. Esse é o samba de roda aqui, nessa roda de capoeira. Tradição, cultura muito linda aqui, sendo apresentada. Opa! Como é seu nome? Flávio Oliveira. Já dança assim há muito tempo? Mais ou menos, eu fazia parte do grupo da capoeira. Faz parte do grupo, né? O que é que tá achando da festa? Maravilhosa. A apresentação ótima. Parabéns ao prefeito. Saudações. Obrigado a todos os visitantes. Aproveitando, convido as pessoas pra vir por ti e prestigiar a feira de artesanato. Gente, não percam a oportunidade de nos visitar. Ficaremos muito felizes na presença de todos vocês. A cultura nossa é maravilhosa e venha participar de nossa festa. Um beijo pra vocês. Muito obrigado, viu? Valeu. É isso aí, tema. A gente aqui também. Olá, tudo bom? Como é seu nome? Aline. Aline, você é de onde? Da Suíça. Da Suíça. Primeira vez aqui na Bahia. Não, primeira não, mas aqui sim. Nessa feira sim. E Maragorupi é a primeira vez, né? Primeira vez em Maragorupi. O que é que você tá achando aqui da feira de artesanato? Tá ótimo, tá incrível. Muitos artes, muitos artistas, muita música, muita alegria. Uma valorização da cultura, muito boa mesmo. Agora, me diga uma coisa. Quem ensinou a sambar um samba de roda tão bem quanto o povo daqui? Eu não nasci no samba, mas o samba nasce em mim. Ah, então tem que falar. Você nasci no samba, no samba me criei, né? Exatamente, exatamente. É samba na veia. Isso, isso. Parabéns, viu? E obrigado por ter vindo aqui pra exigiar a nossa festa. Obrigada, obrigada. Um beijo aí. E quem tá fazendo essa festa linda aqui, desse samba de roda, é o Mestre Alimba, né? Mestre Alimba, parabéns aí por essa festa linda que tá acontecendo aí, enaltecendo a cultura da nossa Bahia, da nossa região, aqui de Maragorupi, de Aratuípe. Beleza, a gente é que agradece a presença de vocês aqui da imprensa. Essa é a segunda-feira de artesanato aqui de Maragorupi, né? E a cultura viva não pode ficar de fora. Nós fazemos capoeira e samba de roda. Estamos aqui pra ajudar a nossa comunidade no que for preciso. E aí é de Aratuípe, de Maragorupi para o mundo, né? É. Nós já viajamos, né, pra fora aqui da nossa Bahia. E essa rapaziada aí que tá nos assistindo, valoriza a cultura da sua cidade, porque não podemos deixar morrer essa cultura, jamais. Vamos lá? É no Timbal, né? É no Timbal, né? E essa é a demonstração da cultura da nossa região, né, secretário? Com certeza. É o que a gente tem que oferecer. A capoeira, o nosso samba de roda. Finalizamos a capoeira com crianças nesse instante aqui. E aí vem o samba de roda. Daqui a pouquinho a gente vai ter mais outro samba de roda. O grupo Chegança aí que tá vindo aí de Camaçandi, na cidade aqui próxima, vem nos prestigiar e dar mais, estrelar, né, mais ainda esse evento nosso. E qual é a programação de hoje e pra amanhã? Pronto, hoje teremos aqui Toninho da Toca, que é um artista local, vai estar cantando aí com a gente. Consequentemente, teremos o Railan, que é um voz de violão, também filho da terra, do nosso município. E aí vamos pro palco principal com as bandas locais, com a Milena Figueiredo e Iris. E vem também a Miriam Nascimento. Depois teremos Bom Balanço e Filho de Jorge. Tudo isso pra maravilhar mais ainda a nossa feira. Valeu, secretário. Boa feira pra você. Um abraço aí pro nosso prefeito, nosso amigo e prefeito Tony, vice-prefeito do Civaldo também. Eu sou muito suspeito pra falar dessa dupla, né, que vem com certeza transformando o município de Aratuíbe, dando mais dignidade ao povo. E o povo tá feliz, é 97% de aprovação. Então isso é maravilhoso, parabéns prefeito Tony, parabéns vice-prefeito do Civaldo e a toda a equipe que compõe essa gestão maravilhosa e sólida. Valeu, esse é o secretário daqui de Aratuíbe, o secretário de Turismo e Cultura, e a gente mostrando essa feira de artesanato acontecendo aqui nesse distrito, mostrando tudo que tem, que sai do bairro, essa riqueza, essa coisa linda aqui dos artesanatos. Também com Mari Artes, ela tá fazendo arte também aqui da música. Ela tem barraca de artesanato, mas ela também faz música. Tá aqui Mari Artes e Leila fazendo um toque aqui, né Mari? É sim, um bom dia a todos aqui diretamente da cidade de Aratuíbe, distrito de Maragogi Pinho, em mais uma edição da Feira de Artesanato da Bahia, promovida aqui pelo Governo do Estado, aqui no nosso distrito. Com imenso prazer nós recebemos essa linda equipe, que está todos de parabéns, quero estar parabenizando a equipe, Rodrigo Lira, certo? E mais um bocado de gente, Marília. E tá de parabéns, né, o trabalho deles aqui. Nós estamos dando continuidade, não só com a arte da cerâmica, né, que nós trabalhamos no coletivo, todos aqui, cada um tem sua arte, mas aqui é conhecido também como o maior centro cerâmico da América Latina, Maragogi Pinho, certo? E nós estamos aqui hoje expondo o nosso artesanato para ter, claro, um lucro, né, por essa feira, depois dessa pandemia. Estamos convidando você, que não conhece Maragogi Pinho, a vir conhecer a nossa cidade, conhecer a cultura na nossa cidade, e a capoeira também faz parte, porque a capoeira é da Bahia, afro-brasileira, mais originada no Brasil. Tem música pra gente aí? Tem música sim, né, e eu vou cantar uma das músicas que retratam um pouco da minha vida, que eu gosto muito, e que muitos gostam também. É uma lição de vida, um aprendizado, é um ensinamento, e muita gente aprecia. Vamos lá? Devagarinho. Mais devagar. Ela tem valor demais, esse segura rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem, tu não sabe o valor. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você, pode responder. Ela tem valor demais, Esse segura rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Um dia a capoeira, ela lhe ajudou. Tirou você da miséria, lhe transformou. Os seus amigos jamais, nenhum deles foram capaz. De te dar ajuda na vida, quando precisou. Tu não sabe o valor. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais, Esse segura rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Um dia, um grande amigo, ele me disse assim. Vamos jogar capoeira, vamos lá brincar. Muita gente conhece nesse mundão. Aí foi que eu entendi. Que a capoeira, ela veio pra me ajudar. Tu não sabe o valor. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Ela tem valor demais, Esse segura rapaz. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Eita, coisa boa. Essa autoria é sua? Não é minha. Mas eu canto com muita alegria, com muita emoção. Porque através das músicas, nós também expressamos nosso sentimento e a nossa história de vida, que se retrata em muitas. Mari, parabéns. Bom trabalho aí, você fazendo, não só com os artesanatos, mas também com a arte na música. A arte da capoeira, que é a nossa cultura, né? A gente fica arrepiado que eu devia tocar a capoeira. A vontade de estar ali na roda, mas a gente tem que trabalhar. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. Peço a Deus que ilumine o dia de vocês. E outra, sejam bem-vindos. Em primeiro lugar, sejam bem-vindos a Maragos de Pinho. Nosso querido senhor Levi, do Jornal à Tarde. Salvador? De Salvador, Bahia. Seja bem-vindo mais uma vez em Maragos de Pinho, o maior centro cerâmico da América Latina. Certo? Muito obrigado por receber a visita do senhor. Um prazer imenso. É uma honra ter vocês aqui na minha cidade, no meu distrito, que é de coração. Maragos de Pinho é um lugar de aconchego, de carinho. É um lugar de pessoas hospitaleiras, que você sempre vai ter um apoio aqui nesse lugar. Obrigado, Mari. Presença ilustre aqui do nosso amigo Levi Vasconcelos. Levi, satisfação, viu? E quem é recebido num lugar desse, por uma simpatia dessa, esbanjando alegria, competência, sabe cantar, sabe dançar, sabe bater o timbal, porra! Você arrisca aqui, Levi, bater o timbal também aqui? Eu não sou analfabeto. Nunca é tarde pra aprender. Nunca é tarde pra aprender. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir, Levi. Um, dois, três, quatro. 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 É só isso. Um, dois, três. Não vai, vai, Levi, vai, Levi. É isso aí. Muita arte, muita cultura aqui em Maragos de Pinho, nessa feira de artesanato. Fique ligado. Aqui no distrito de Maragos de Pinho, eu tô com a dona Damiana, ela que é aqui artesã da olaria no Porto, na chegada de Maragos de Pinho. Dona Damiana, muito linda aqui suas peças, a senhora é artesã já há muito tempo, né? Muito tempo eu trabalho com artesã. Vim pra aqui com 15 anos, hoje eu tô aqui com 65. Sou muito grata a Deus por ter essa maravilha da arte, né, que é o barro. E gosto muito de trabalhar no barro. Me sinto muito bem trabalhando aqui. E agora? Criei meus filhos, tudo aqui. Meu marido faleceu. Hoje eu tô com meu marido Ailton, também, que me dá muita força, muita mão aqui. E eu fico muito satisfeito aqui. E agora aqui tem a Casa do Artesão, né, que valoriza vocês. Essa é a minha loja aqui, pra ser visitante de todo mundo, do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Chega muita gente de fora aqui? Muita gente de fora chega aqui. Muita gente mesmo, de todos quantos lugares, de variedade, chega a gente aqui. Dona Damiana, muito obrigado pela entrevista. A gente te agradece desde já, viu? E parabeniza pelo trabalho que a senhora faz aí, que é de conservação dessa cultura. Muito, muito. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço dessa oportunidade de você estar vindo aqui, filmar minha olaria, procurar saber como é que tá aqui. E eu a desejo que seja muito visitante, né? Que hoje nós temos a Vendaz, e hoje, amanhã, seja muito grata que Deus vai abençoar todos nós, né? E é isso aí. Você que tá assistindo a gente, quiser conhecer, quiser ver as peças de barro, as louças aqui, lindas, maravilhosas, venham conhecer aqui a barraca, a olaria de Dona Damiana, em Maragogi Pinho, distrito de Aratuípe, aqui, bem perto. Marcando presença aqui também na feira de artesanato em Maragogi Pinho, turistas não só de outras cidades de longe, como também aqui de perto, Leila e Kelly. Olá, boa tarde. O que é que tá achando da feira? Boa tarde, Tássio. Boa tarde a todos. Eu achei o evento muito organizado, achei uma feira, assim, muito diversificada. Não só a questão do artesanato, a questão também, assim, de receber os turistas, né? Até nós que somos aqui de tão perto, né? Nós devemos vir conhecer aqui a região, pra poder prestigiar nossos colegas, né? Nossos vizinhos. E achei a festa muito bonita, muito bem organizada. Leila também já lhe deu uma palinha na hora da capoeira, né? Tocando o timbal junto com aquela nossa artista ali, querida, Mari... Mari Cultura, né? Mari Cultura, não. Mari Artes, com Mari Artes. Silvani vai cortar essa parte. Mas, Leila, dê uma palinha ali também, tocando já o timbal junto com Mari Artes ali. O que é que achou? Muito bom estar aqui. É uma diversidade cultural, uma riqueza ímpar. Tem nesse lugar aqui um paraíso, eu diria assim, né? Um paraíso escondido, com belezas naturais, as pessoas, a troca de cultura. Uma tarde riquíssima. Riquíssima e que deveria acontecer mais vezes, com mais frequência, não só aqui, como em todos os lugares da região. Fica aí a dica. Já foi às compras? Já, já fomos sim às compras. Inclusive, é objetos aqui muito curiosos, entendeu? Como a caneca da Mari ali que você viu. E o padre também, né? O padre, um padre muito diferente. Aí quem quiser saber que caneca é essa e que padre é esse, tem que vir aqui em Mari Agogipinho, né não? Tem. Falar com a Mari Artes. Comprou muita coisa também para levar para a Valência? Comprei e a feira vai acabar, mas a cidade está aqui. O ano inteiro nós temos coisas muito lindas para serem vistas, para serem adquiridas. É um artesanato que para o ano todo a gente pode aproveitar. Então fica a dica aí para todo mundo, o ano inteiro, acompanhar a Mari Agogipinho, que é muito lindo. E aqui é o maior centro cerâmico da América Latina, né? Sem falar que os preços aqui são sensacionais. Irresistíveis, a gente nem quer comprar, quando você se vê, está envolvido e vê uma coisa interessante e vale a pena. E valorizando a mão de obra das pessoas daqui da região, muito legal. Muito obrigado pela entrevista de vocês, participem aí da feira, aproveitem bastante. Comprem muito para ajudar aqui os nossos artesãos. E aquele abraço da TV Costa do Dendê, a Kelly e a Leila. Obrigada, tchau, tchau. Um abraço. É isso aí, vamos seguindo.